Solta o freio, vareta! Puta galera, ó! Furou o pneu, galera! Puta, moiou o rolê, hein! Me deu um bate! Abusado! Hoje é assim, ó! Ai, raro! рам, mesma muÃa, 회 ajudar! Tivou o boi! Tivou o outro de Tivou! Solta o freio, vareta! Aí, ó, foto em JR! Ó, na rampa, JR! Ó, aqui, jogou, girou! Pneu, né? Eu percebi, grande! Ó, rapaziada, ó meu pneu, ó! Furou ali, né? Furou! Furou! Acabou de furar, mano! Ó, pior é que deixar junto essa câmera! Eu, nem eu! Mas é o seguinte, mano, vamos fazer essa porra! Que o pneu se lasca todo! Tem um borracheiro aqui, você tá na Avenida! Tem um borracheiro aqui fácil! Topo! Puta, galera, ó! Furou o pneu, galera! Puta, molhou o rolê, hein! Molhou o rolê, né não, Cezinha? É, mano, trilha do Curupira 2018! Se liga nesse visual! E eu de pneu furado, mano! A trilha acabou? Só que não, não vai fazer mais trilha! Nem que chega lá só a roda! Mas não é, vai! Amarramos os arames farpados, depois eu mando uma foto! Bora que bora, rapaziada! Se liga nesse visual, mano! Mano, tava vindo ali no lugar onde tira foto, senti a moto dando uma rabiada, foi ver, pneu, mano! Tentamos encher, não deu certo! Amarramos os arames farpados e pau na máquina! Só que tem que tomar cuidado pra amarrar os arames farpados, hein! Amarramos o mal amarrado lá, o arame farpado se escapou, quebrou e deu-lhe uma lapada em mim! Mas tudo bem! Rapaziada, eu só vou abortar se não tiver outro jeito, mano! Se não der mais pra rodar, eu aborto! Mas enquanto der pra me brincar, eu vou brincar, mano! A trilhazinha tá gostosa, hein! Pegamos uma parte agora que tá um pouquinho mais úmido, que até então tá rápido muito seco, mano! E aí Tchau! Tá abusando com o pneu furado não tá não? Ah eu ia subir pô! Aqui é o vinho de terceira! Não vamos descer, vamos descer! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, vem aqui, sem pneu. Tchau. Sobe aí com o pneu desse jeito. Tchau. Tchau, vareta, desgraçado. Isso é tua torre da tarde. Ô, Ronaldo. Vai por lá, ó. Vem de novo e vai pelo canto lá, ó. Não, tem que vir aqui, cara. Não, dá pra ir por aí também. Ó o GCzinho. Ó o GCzinho. Sobe na moto, vareta, é mais fácil, vareta. Ó o GCzinho. Sobe na moto, vareta, é mais fácil. Quero ver fazer isso com a tornada. Quero ver fazer. Você vai cair de novo, porra. Ô, vareta, quer que eu suba sua moto? Quer que eu suba? Quer perdido. Você tá na moto, rapaz. Pera aí, vareta, pera aí. Pera aí, deixa eu passar. Vem, caralho. Pera aí, vareta, 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 vareta. Vem, caralho, vareta, 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 vareta. É um LX, essa aqui? É. Acho que é. É um LX. Rapaziada, eu vou indo porque eu tô indo devagarzinho por causa do pneu, mano. Vai, vamos lá. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, fazer a trilha com o pneu furado não é fácil não, hein? A moto tá jogando pra cacete, o pneu tá dobrando, a roda pega no chão. Nossa, tô com medo de estragar a roda da moto. Queria muito concluir essa trilha, mas essa eu não sei não se eu vou conseguir. Mas a gente ainda vai fazer mais uma tentativa. Se achar uma corda, quem sabe? Esses lugares que eu tô subindo aqui, rapaziada, só tô subindo porque a moto tá com o arame farpado, mano. Se não, tá... não tinha como subir, não. E tava da hora, hein? Ainda não é que você errou a clube, ia dar bosta. Olha bem que ele errou. Errou. Ele é um 60 quilômetros, vai dar merda. Ia dar bosta. Olha a pontinha do rio que cai. Galera, pensa num lugar da hora. Olha bem. Vamos lá. O arame soltou, me ajuda aqui. Mano, olha só a situação. Bora, Rogério. Você vai me dar uma porra dentro do meu coragem. Ah, mano, mas tá ruim demais, mano. Vai estragar a roda, mano. Tá batendo pra caralho nas pedras. Pá, pá.